Tudo, tá, meninas? Deu certo? Sim. Ok. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá tudo certo? Tá? Porque aqui em BH agora mesmo caiu uma chuva tremenda. O céu ficou assim. Nossa, tenebroso. Oi, Silvia, aqui no Facebook. Oi, Verônica. Oi, Alessandra. Oi, Luciana. Aqui no Instagram. Oi, Bruna. Oi, Antônio. Janali, Juliana. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindos aqui nessa live de hoje. Quem tá aqui a primeira vez? Coloca aí. Ah, Robert. É aqui de BH? Que legal. Que bom. Juiz de fora. Quem tá aqui a primeira vez? Coloca um eu aí pra mim, pra eu poder saber e dar as boas-vindas, as boas-vindas pra você e me apresentar. Oi, oi, oi. Oi, Sibeli. Ah, a Iluane é a primeira vez. Bruna também é a primeira vez. Robert é a primeira vez. Oi, Débora Rodrigues. Oi, tudo bem? São Paulo, a Sibeli. Olha só, então, vocês que estão aqui. Joinville. Olha só. Vocês que estão aqui a primeira vez, eu vou me apresentar. O meu nome é Cristina Cansado. Eu sou mãe de três filhos. Sou pedagoga, já com uma larga experiência em educação infantil, com adolescência, com a pré-adolescência. Eu também sou fundadora do portal Mães que Educam. É um portal na internet totalmente voltado pra educação dos filhos. Tem um olhar pra infância. Nós acreditamos nisso aqui, dos Mães que Educam. Que é preciso que tenha respeito, que tenha cuidado, que a infância seja valorizada pra que o mundo se transforme. É isso que a gente acredita. E tem o canal no YouTube. Se vocês ainda não conhecem, tem que terminar a live. Vão lá, se inscrevam. Tem muito vídeo sobre vários assuntos lá. Que tenho certeza que vai ajudar vocês muito nos desafios do dia a dia. Também tem Facebook. Estou sempre postando lá. Fazendo entradas, assim, ao vivo. No Instagram também. Tem o blog. Sempre Mães que Educam. Vocês digitam lá que vai aparecer. Ok? E... Ah, eu também sou curadora do Clubinho da História. Cadê a caixinha do Clubinho? Pega lá pra mim. Também sou curadora do Clubinho da História. Um clube de assinaturas. Em que todo mês as famílias inscritas recebem em casa uma caixa, que a gente chama de caixa mágica, com livros, com desafios, com surpresas, com presentes, que vão possibilitar, ajudar, auxiliar as famílias a terem momentos únicos com os filhos, criar uma tradição familiar. Enfim, é muito bacana o Clubinho da História, totalmente conectado com o Mães que Educam, tá? Eu tô vendo vocês colocando aqui depoimentos. Ah, a Evangeli... Eu vi, Evangeli, eu não entendi direito o que você disse, que tá virando sapo de tanta chuva que tem em Joinville. Nossa, aqui em BH também tá... A gente tá quase virando sapo também, de tanta chuva. A Thay tá falando... Thay ou Thay? Thay, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa, muitas mães aqui. Então, olha só. Hoje, aqui, a caixa do Clubinho da História chegou aqui. Olha só, gente. Essa caixa aqui, ela vai fechadinha assim, com o endereço aqui, né? Vai no nome das crianças. Esse aqui, ó, o mascote do Clubinho da História, que é o marcador de páginas, que todo mundo que se inscreve recebe este... Olha só, é um ratinho feito por uma artesã aqui de BH. Olha que coisa mais... Todo mundo vendo? É muito legal, né? Bom, e o tema de hoje, eu escolhi a adolescência. Por que que eu escolhi? Porque nesses dias que eu entrei aqui, nas lives ao vivo, várias mães colocaram. Foi um assunto muito recorrente. Eu percebi que é uma dor intensa para as mães. E também, mesmo aquelas que têm filhos pequenos, vocês que têm filhos pequenininhos de dois, três anos, bebês, é um assunto importante que vocês também precisam tomar conhecimento para começar a agir agora. Por quê? Quando vocês não fazem as intervenções adequadas e necessárias, vocês vão colher os frutos lá na frente, né? Isso aí é garantido, gente, né? A infância, ela tem uma... É um momento da vida da gente, do ser humano, crucial. Ele fica marcado para o resto da vida, inclusive na adolescência. Então, muitas dificuldades na adolescência, além de todo o processo físico que eu vou falar daqui a pouco, tem também as vivências da infância. Então, é muito importante que vocês saibam como que é a adolescência, o que pode acontecer, como é que lida com ela, para também agir com mais firmeza, com mais clareza, com mais profundidade, com mais lucidez, consciência na infância, tá bom? E para abrir esse tema, a Débora escreveu aqui um poema da Cecília Meirelles, que a gente aqui no Mães que Educam acredita que tem tudo a ver com a adolescência, esse período de dúvidas, de incertezas, de desafios mesmo. E eu vou ler aqui, está escrito aqui, não está dando para o pessoal do Face B, né? Deixa eu ver se eu consigo agendar um pouquinho para cá. Aqui, acho que eles não estão vendo. Aqui, viram aí, pessoal? Débora escreveu. Vou ler para vocês um trecho do poema e fica a dica, tá? O poema vocês encontram na internet, mas tem o livro também, ou aquilo da Cecília Meirelles. É o seguinte, ou se tem chuva e não tem sol, ou se tem sol e não tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se isso ou aquilo. Não tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver com a adolescência, né? Eu acredito nisso e é. Porque a adolescência é um período de tantas incertezas que nem esse poema aqui, né? Eu ainda não consegui entender qual é o melhor, se isso ou aquilo. Fica a dica para vocês lerem, se inspirarem, tá? O poema da Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo. Então, bora lá para falar um pouco de adolescência. Eu vou falando aqui, depois a gente vai interagindo, eu leio um pouco de comentários, respondo algumas dúvidas, pode ser? A gente pode caminhar assim com a live? Ah, e antes de começar o conteúdo, eu quero agradecer a todas as mamães, aos papais, às professoras, enfim, a todas as pessoas que se inscreveram para a aula ao vivo de terça-feira, como colocar limites, controlar as birras e dizer não. Gente, foram mais de 6 mil inscrições, né? Assim, nossa, superou todas as expectativas, eu fiquei muito feliz, muito agradecida, e eu fiquei muito feliz de ver o movimento de vocês se inscrevendo, querendo saber, querendo muitos depoimentos, a sala lotada, né? Mães colocando depoimento, interagindo, formando grupo de WhatsApp, uma coisa linda, intensa, eu fiquei muito feliz, ainda fiquei mais inspirada, crente mesmo, crédula, que estamos no caminho certo, né? Que todo mundo quer transformação, quer mudança. Não, Bruna, a aula foi terça-feira, tá? A Bruna está perguntando aqui. Não tem replay, né? Ela foi terça-feira, as pessoas que se inscreveram assistiram, quem se inscreveu também recebeu o slide, né? Do PDF, quem não recebeu ainda vai receber, porque como foi muita inscrição, né? A gente tem um tempo para poder resolver tudo, e eu fiquei muito feliz, e muito agradecida mesmo. Palmas para vocês, tá? Que estiveram lá naquela noite, que foi incrível, e que se inscreveram, às vezes se inscreveram, não deu para participar, mas esse movimento de se inscrever já é show e parabéns. Então, vamos lá. Bom, a adolescência... Gente, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal do YouTube, que eu ainda não dei um oi. Oi, Demi, Nicolas, Lázara, Bemar, Benedita, Cristiane, Raquel, Elisete, sejam todas bem-vindas. Estou vendo os depoimentos aqui, depois eu leio tudo, e no final eu vou responder algumas dúvidas aqui, escolher algumas para a gente conversar. Beleza? Pode ser? A Dias Santos está dizendo que é professora, que legal. Ah, e não deu para participar, Érica, mas... Que pena, mas... Outras virão, né, Érica? Fica atenta aí, porque foi incrível, foi uma noite incrível. Bom, então vamos lá. A adolescência, que a gente sabe que é um período complicado mesmo, é um período de muitas transformações físicas, hormonais, e costuma-se, né, rotular o adolescente como uma pessoa do contra, uma pessoa difícil, uma pessoa desafiadora, que não respeita a regra, que é do contra, né, aquela pessoa que é do contra, e isso traz uma dificuldade grande para as famílias, para quem lida com os adolescentes, seja professora, seja família, seja amigos, né, é um momento conturbado, sim, da vida do ser humano. E a adolescência, de acordo com as leis brasileiras, com as nossas leis, a adolescência, ela vai de 12 anos até os 18 anos. isso é o que é legal, né, o que está dentro da lei, o que está dentro do ECA. Para quem não conhece, o ECA é um estatuto que é chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, se vocês não conhecem, vocês podem baixar, tem na internet, é só digitar lá, ECA Download, né, que dá para baixar, para vocês lerem, entender o que é. O ECA é um estatuto muito polêmico, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, eu, particularmente, eu sou a favor porque é preciso ter, sim, um olhar para a criança, um olhar para a adolescência, um olhar legal, um olhar respeitoso, e onde existe o ECA é porque, se existe o ECA é porque está faltando isso, né, então a lei está aí, é para poder fazer valer o direito da criança e do adolescente. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, fica a dica também, além do livro, do poema ou isso ou aquilo, a dica também para vocês entrarem, lerem, se instruírem sobre isso, o ECA, que é a lei que protege a criança e o adolescente no Brasil. No entanto, a gente sabe que essa faixa etária, ela amplia, né, um pouco mais as crianças hoje. Outro dia, eu estava ouvindo uma psicóloga falando como que essa pré-adolescência, né, ou a adolescência, porque a pré-adolescência, a lei não trata dela, né, a gente fala porque é um período que antecede a adolescência. E eu estava ouvindo uma psicóloga falando como que está, hoje está bem assim, está se antecipando muito, né, crianças muito jovens já estão apresentando características que a gente esperava que seria mais à frente. então, mas, enfim, isso varia muito. O que importa, na verdade, para nós aqui é entender como é que a gente lida com esse pré-adolescente, com essa criança que está caminhando para a adolescência e que já está na adolescência. E, durante muito tempo, a gente acreditava-se, né, que a adolescência ou a pré-adolescência também, que eu vou falar aqui da pré-adolescência também, ela era, o que trazia para o organismo as mudanças dessa faixa etária eram puramente hormonais. Hoje, a medicina já está trazendo para a gente um novo olhar. Eu estava lendo um artigo numa revista médica e lá os cientistas estavam descrevendo como que as pesquisas estão mostrando que o cérebro do cérebro da criança, né, ele já tem um tamanho ok, né, já está do tamanho do cérebro do adulto, mas ele ainda não apresenta as conexões completas ainda, elas estão em progressão. Então, além, né, de todas essas mudanças hormonais, ainda tem a questão cerebral, que o cérebro da criança, do adolescente, ainda não está completamente formado como o do adulto. Então, isso traz para ele ganhos e prejuízos, né, vou falar primeiro dos ganhos. Ainda tem uma flexibilidade, ainda tem uma plasticidade que permite que a adolescência seja uma fase em que a criança aprende muito, né, o adolescente aprende muito ele pesca as coisas muito rápido, isso é bacana, né, absorve muitas aprendizagens. E um prejuízo é que fica difícil fazer escolha, né, que nem no poema, né, não sei, né, o que é melhor, se é isso ou se é aquilo. Muitas vezes eles tomam, ou nós, né, como adolescentes que já fomos, tomamos decisões erradas, equivocadas, as reações emocionais são muito intensas, né, e aí vem esse temperamento inconstante, né, e costuma-se rotular, né, que é uma crueldade, porque a criança está demonstrando naquela fase da adolescência uma, uma, um temperamento difícil, mas que vai passar, né, aquela fase, que a adolescência, essa fase, né, gente, que a criança está transitando para o mundo da juventude, né, da adultice, então é um período de mudanças corporais, isso é preciso ficar muito claro isso para a gente, né, porque, como eu falo muito aqui, e quem me segue já sabe disso, à medida que a criança vai crescendo, o corpo dela vai mudando e as intervenções que o adulto vai tendo que fazer para a educação dela vão mudando, e a mesma coisa na adolescência, é preciso que a gente tenha intervenções que vão obter respostas naquela idade, né, que vão corresponder àquela idade, senão a gente vai chover no molhado, vai dar muro em ponto de faca, não é? Então, isso é uma informação importante, né, porque quando você vê o seu filho aí, ou o seu aluno, ou o seu sobrinho, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, com esse comportamento temperamental, né, com dificuldade para fazer escolha, nossa, reclamando demais, é preciso que você entenda que não é, que aquela criança, aquele adolescente não é assim, ele está assim, ele está em processo, né, ele está, o corpo dele está em desenvolvimento, e por isso é preciso que a gente respeite, que a gente tem esse olhar benevolente, né, e que o limite prevaleça também, porque não é porque a gente vê que ele é uma pessoa que está passando uma fase difícil, que vai virar coitadinho, que vai ser vítima, né, então, o respeito, ele passa pelo entendimento desse processo que a criança está vivendo, desse período que a criança está vivendo. Então, eu tenho aqui umas orientações que veio de estudo, né, que veio de muita leitura, que veio da minha própria experiência, que tem dado certo, que tem ajudado muitas mães, que tem ajudado muitas famílias, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, como é que está o pessoal aqui, deixa eu ver aqui no Instagram, é, a Fabi está dizendo que tem gêmeas, personalidades totalmente diferentes, é verdade, Fabi, gêmeos têm personalidades completamente diferentes, por isso, Fabi, que quando veste igualzinho, né, me dá uma dor no peito, porque as pessoas são tão diferentes, né, e acaba que na hora de vestir, vão se vestir diferente também, não é? Como é que é você aí com os seus pequenos aí, eles vestem iguais, Fabi? Conta aí pra gente, fica a dica, viu, Fabi? Ai, deixa eu ver aqui, muitas pessoas participando, que coisa boa, a Vanessa está aqui, muitas pessoas participando, que bom, a Thelma está dizendo eu amo as aulas, que bom, Thelma, eu fico feliz, deixa eu ver aqui no Facebook, Suzeli, oi, Adriana, Adnélia, Patrícia, Verônica, Renata Oliveira, Cris, Eri, todos, sejam todas bem-vindas aqui na live, falando hoje sobre adolescência, deixa eu ver aqui no Facebook, é muita, é muita, é muita, é muita entrada aqui, muita participação, tem hora que eu fico assim, né, mas é bom porque alcança muitas pessoas, né, gente, isso aqui é o que conta, né, que vocês no Facebook compartilhem, né, convidem, convidem mais mães para participarem, vamos ampliar essa rede de apoio, né, mamães, papais, professores que estão aqui, todo mundo está aqui, porque quando vocês colocam depoimentos, quando vocês colocam dúvidas aqui, outras mamães, mamães estão lendo, mamães que não estão participando aqui, dando depoimento, mas que estão assistindo, aquece o coração, a gente vê que a gente não está sozinha, né, que os desafios e as dores acontecem em todas as famílias, e isso aquece o coração e vai dando força para a gente, então vamos ampliar essa rede de apoio, ok? Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos participar, beleza? Bom, então vamos lá, está tudo certinho aí, o som, a imagem, está chegando bem? Beleza, porque a chuva aqui em BH, por aqui, está caindo. Bom, então vamos lá, eu separei aqui algumas orientações para vocês, as mamães aqui com filhos de três anos, pititinhos, bebês, é bacana vocês se inteirarem disso, ficarem sabendo, porque já vai aprendendo, já vai preparando e já vai dando mais vontade e ânimo de fazer o que tem que fazer agora para chegar na adolescência com mais tranquilidade, com mais leveza, que é isso que a gente busca, né gente, conflitos sempre vai ter, dificuldades sempre vai ter, né Gisela? Estou vendo você aqui no Facebook, no YouTube, né, sua filha tem sete anos, mora aqui em BH, que legal, tem muita criança entrando na pré-adolescência, gente, com sete anos, a Luciana está dizendo que tem uma filha de doze anos, rebelde, pedindo ajuda, querendo levar no psicólogo, se você, se o incômodo é muito grande, Luciana, vale sim, né, a Cristiana está dizendo aqui, tem filhas, uma de onze, uma de sete, uma bebê de um ano, não é fácil, nossa Cristiana, e três idades bem específicas, né, não é fácil mesmo, é, a Rejana está dizendo, está dizendo, tem bebê e tem adolescentes aqui no Facebook, a Rejana está dizendo isso, é isso aí, então vamos lá, eu separei aqui seis orientações para vocês, tá, se quiserem anotar, depois eu vou deixar lá no Instagram por um tempo, no Face também fica, no YouTube também fica, tá, mas quem quiser anotar, é legal, eu gosto sempre de anotar, aqui ó, tá aqui as minhas anotações, aqui ó, tudo anotadinho, não fique sem meus caderninhos de jeito nenhum, então vamos lá, olha, a primeira dica, orientação que eu tenho para vocês, é sempre lidar com o adolescente, com a criança também, isso vale para os pequenos também, olho no olho, isso gente, faz uma diferença incrível, então quando for conversar, sabe aquele papo reto, né, quando for conversar com o adolescente, com o filho pequeno, olha no olho, isso é, o adolescente, quando a gente leva uma conversa clara com eles, olho no olho, a gente coloca o que está sentindo, sabe aquele papo reto, sem minimizar, né, os sentimentos dele, ou sem valorizar demais, mas procurando, é, o bom senso, sabe, ter discernimento, conversar, gente, eles respondem muito rápido, né, eles gostam de, de, de conversar com a gente, eles gostam de ser ouvidos, né, é muito importante isso, se você não tem essa prática, começa hoje, assim que termina essa live, chama o seu filho para conversar, fala do seu dia para ele, conta para ele como é que foi o seu dia, sabe, o que que te deixou triste, o que que te incomodou, o que que te magoou, o que que te deixou feliz, isso vai abrir uma porta para ele também falar dele, né, é, quando a gente consegue usar a autoempatia, né, eu me sinto assim, eu, eu estou triste hoje, quando você faz assim, eu me sinto triste, eu queria que você, é, fizesse tal coisa para eu me sentir melhor, gente, eles respondem muito rápido, eu chamo isso de papo reto, sabe, assim, olho no olho mesmo, essas conversas, aliviam o coração da vida, dos adolescentes, o coração da gente também, dos pré-adolescentes também, né, das crianças também, então, tragam essa prática aí, para a vida de você, chegou do trabalho, né, tira um tempinho, sabe, para poder conversar, às vezes você está lavando a louça lá, cozinhando, fala para eles, olha aqui, eu estou aqui lavando a louça, enquanto isso, a gente vai conversando, aí, de vez em quando, você para, olha no olho, porque às vezes eu falo isso, e aí a mãe fala assim, ah, Cristina, mas eu não tenho tempo, não dá, não é essa coisa, é, engessada, né, para tudo, olha no olho, gente, não é assim, a criança percebe, é quando você está dando atenção, sabe, está dando atenção para ela, às vezes dá para parar, para conversar, mas às vezes não dá, só não vale celular, pelo amor de Deus, né, celular, televisão, isso não dá, mas às vezes a gente, não é assim, você fala assim com um adulto, aqui, ó, eu estou aqui organizando isso aqui, mas eu estou te ouvindo, de vez em quando você para, né, olha no olho, nossa, né, mas espera aí, fala direito, como é que é? E a conversa rende, a pessoa se sente valorizada, então, procura ter essas conversas com o seu filho, ouça o que ele tem para falar, fale também com ele sobre você, né, se permita deixar-se conhecer, isso é muito importante, beleza? Então, primeira dica, conversa olho no olho, tá? Sempre. Segunda dica, segunda orientação, posso passar para a segunda? Está tudo beleza aí? Bom, a segunda dica, tá, gente? Eu vou falando assim, muito rápido, né? Deixa eu ver aqui. A Eri está dizendo, o meu mais velho implica com o menor todo o tempo. Eri, vou dar uma dica para isso, tá? Adriana está dizendo, mais ou menos, o que foi mais ou menos? Adriana, me explica, por favor. Repetir o poema? Daqui a pouco eu vou repetir, tá? É que agora que eu estou passando aqui, já deu um tanto de comentário. Tá? 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 Tem mãe dizendo que o filho de 12 anos não sai do celular. Bom, então vamos lá. Olha só. Segunda dica. A segunda dica é prestar atenção, organizar a rotina do seu filho. Os adolescentes, os pré-adolescentes, como as crianças, precisam de rotina. Eles precisam ter horário para dar a folha. Ah, Cristina, mas eles ficam muito engessados. Não, gente, não fica. Eles precisam. Eles têm horário de ir para a escola. Então, como é que é esse horário? Levanta mais cedo para se organizar. Tem criança que é mais lenta, ela tem um tempo mais devagar para poder se organizar. Outros são mais rápidos. Então, vê como é que é o seu filho para poder organizar essa rotina direitinho. Então, tem que ter horário para almoçar, tem que almoçar na mesa, depois tem que ter horário para tomar banho, para fazer o para-casa, horário de dormir. Sabe? Vocês vão se organizando de uma maneira natural. Não dá para fazer tudo igual, né? Cada, se eu perguntar aqui para cada uma, cada uma de vocês tem horários diferentes, tem ritmos diferentes, não é assim? Então, cada família, cada uma de vocês que está aqui me assistindo, tem um contexto diferente. Então, vê aí como é que é na sua casa, mas tenta, né? Deixar tudo assim, bem, sabe? Com ritmo para a criança. Porque a rotina, né? Tem hora que a gente vem para dentro, que é a hora de almoçar, que é a hora de dormir, tem hora que vai para fora, né? Que é a hora de brincar, que é a hora de conversar, que é a hora de bater papo, que é a hora de brincar. Mas vê, para um pouquinho, né? Observa como é que está a rotina do seu filho. Senta com ele, faça combinados, né? Explica para ele quais que são as regras da sua casa, quais que são os combinados. Eu quero deixar claro aqui para vocês também que regra é diferente de combinado. As regras, elas passam pelos valores, pelos princípios morais que você tem, pela segurança, né? Então, tem coisa que não pode, né? Não tem negociação. Vou dar um exemplo. Aí, na casa de vocês, é uma regra, é um valor que vocês têm. Estou dando um exemplo, tá, gente? É um valor que vocês têm que todo mundo, na hora das refeições, sentam à mesa, sem televisão ligada, sem celular ligado. Isso é uma regra, não tem negociação. Outro exemplo. Todo mundo toma banho todo dia. O banho é diário. Então, isso não tem negociação. A não ser que haja uma doença, que haja uma catástrofe, que não tem água, não é? Mas tem uma regra que não pode ser quebrada sem mais nem menos. Por exemplo, outra regra. Aí, na sua casa, as pessoas não batem umas nas outras. Os desafios, os conflitos, eles são resolvidos pela conversa, pelo diálogo. Isso é uma regra. Então, você não pode, não vai aceitar que o seu filho bata no irmão, por exemplo. Aí, você vai intervir, porque isso é uma regra. E os combinados são diferentes. Os combinados são negociados. Por exemplo, o banho não é negociado, mas a hora do banho é negociada. Que hora que é melhor? Fazer o para-casa é uma regra. Isso não tem negociação. Mas a hora de fazer o para-casa, o lugar que o para-casa vai ser é negociado. Por exemplo, o adolescente vai sair com os amigos. Isso é um combinado. Se ele vai, se ele não vai, que horário que vai voltar, com quem que vai. Tudo isso é negociado. O uso do celular é negociado. É preciso ficar claro isso e verbalizar isso para eles. Tem coisas que a gente não negocia. Tem coisas que a gente negocia. E, às vezes, eu não sei, isso depende, isso também não é regra, mas tem adolescentes que respondem bem quando essas regras são escritas, os combinados são escritos. Aí, eles colam. Eles adoram fazer isso. Eles adoram colocar os horários na porta do guarda-roupa, no quadro de aviso. Eles acham importante. Então, às vezes, funciona na sua casa. Propõe para ele. Quem sabe ele aceita. Não sei se alguém tem essa experiência aí de ter vivenciado isso. Ele pode funcionar. Beleza? Então, segunda dica, cuida da rotina. Deixa claro o que é regra e o que é combinado. Terceira dica, valorizar, sabe, gente, as qualidades dos filhos de vocês. Porque todo mundo tem qualidade, né? A gente não tem só defesa. Então, valoriza as qualidades sem exagerar, porque a criança também, né, o adolescente, percebe quando a gente está exagerando, querendo agradar demais, né? Mas elogia, sabe, as qualidades, elogia os esforços que eles fizeram para conseguir as coisas, o processo que eles fizeram, né, às vezes, ele se esforçou para poder ajudar você a preparar uma comida, mas deu tudo errado, ele acabou quebrando alguma coisa, mas valeu o esforço, né? Ou ele foi, inventou lá de fazer um doce, né, de fazer um brigadeiro, ou de fazer uma bala lá de um doce de leitininho, e o negócio desandou, mas elogia o esforço que ele teve, né? Ele estudou muito para fazer uma prova, mas foi mal. Elogia o esforço dele, né? Procura ver o lado positivo das coisas, isso ajuda nessa fase, né? Em que há tantas contradições, em que há tantos ditacus. Beleza? Ok, meninas? Como é que está aí? Estão entendendo direitinho essas dicas? Estou falando rápido? Ok? Ó, a Lucilene está dizendo, meu filho está bem na escola, está com 13 anos e é bem rebelde. É a rebeldia bem dessa idade, né, Lucilene? Bom, então vamos lá. Quarta dica é importante, gente. A Lucilene está falando aqui, ó, que o filho dela está bem na escola. Vocês saberem como o filho de vocês está na escola, sabe? Saber mesmo como é que ele está. Não espera a escola chamar, não. Vai lá, marca o horário. Fala assim, olha, eu quero saber notícias do meu filho. Ah, mas ele está bem. Não, mas eu gostaria de ter uma conversa com a professora, eu gostaria de ter uma conversa com a coordenadora, com a psicóloga, se estiver na escola, com a pedagoga. Como é que o meu filho é na escola? Como é que ele transita na escola? Como é que ele lida com os debatidos? Como é que ele tem amigos? Ele não tem amigos? Como é que ele responde quando ele é desafiado? Como é que ele responde quando a professora chama a atenção dele? Que criança que é essa? Quem é o meu filho naquele ambiente do qual eu não participo? Isso é muito importante, gente, porque às vezes, sabe, principalmente nessa idade, as salas são muito cheias, são muitas crianças, são muitos professores, né? Os professores são humanos, eles entram lá, às vezes dão aula em mais de um lugar, e façam desapercebidos, né? A gente precisa entender essa questão para a gente poder agir e jogar a nosso favor. Então, se você vai lá, se você pergunta, se você é presente, o professor, ele vai ter aquele olhar para o menino para te dar um retorno, né? Ele vai pegar o material que ele tem lá sobre aquela criança, vai conversar com você. Isso, gente, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isso vai... Quando, aqui, a Juliana está dizendo que o filho dela tem 16 anos e não quer saber de se dar só trabalho, o que devo fazer? Então, Juliana, uma dica é essa, sabe? É ir lá na escola, porque quando a criança vê que você se movimenta para isso, quando o seu filho vê que você está lá, está enfrentando trânsito, está saindo do trabalho, está pedindo o chefe lá para poder sair, o patrão para poder sair, pega um atestado de comparecimento na escola e ele se sente supervalorizado, né? Ele se sente amado. Isso é tão importante, gente. Tira um tempinho, vai lá na escola, procura saber como é que está o seu filho. Vocês vão ver o que vai fazer uma diferença enorme, né? Beleza? Ok. Quinta dica, né? Quinta orientação. Fica de olho na saúde do seu filho, né? Leva no pediatra, vê como é que ele está. Porque agora a criança fica maior, a gente nem liga para isso. Não é ficar neurótica, preocupada, mas é importante, né? Fazer um check-up de vez em quando. Às vezes a criança está com um problema de vista, né? E está passando desapercebido. Às vezes a criança está com uma anemia ou está com algum problema mesmo, né? Que ela não está dando conta de falar. E isso está repercutindo, está influenciando no comportamento dela, está deixando ela mais irritada ainda, mais brava ainda. Criança está muito quieta, né? Está calada demais, está deprimida demais. Será que por trás disso aí não tem alguma coisa? O bullying nessa idade, ele pode aparecer, né? Ele pode aparecer. E aí a criança não consegue falar, ela não consegue verbalizar. Então, se você está de olho, se você está prestando atenção, você pode perceber pistas, né? Então, a saúde do seu filho, ela é muito importante. Então, se tem uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Te incomodando, preocupada, não hesite, leva ela lá no pediatra, pede uma ajuda para ele, quem sabe vai ter um encaminhamento, ou não, né? Está tudo bem, é só a fase mesmo. Então, isso é importante, tá, gente? Ficar de olho no seu filho, porque às vezes eles já estão grandes, né? Independentes, resolvem tudo, e a gente vai deixando solto. E é preciso ter um olhar. Uma vez, eu tive uma informação de uma mãe que teve o filho acidentado com 12 anos, ele sofreu um atropelamento, e ela estava me falando assim, como ela ficou impressionada de ver tantas crianças, adolescentes, nessa idade, que sofrem acidente, que são atropelados, que sofrem acidentes domésticos, justamente por isso, porque às vezes a gente deixa solto, né? A gente nessa correria do dia a dia, nessa loucura que é a vida da gente, a gente acha que eles dão conta, né? De tudo, e não estão ainda precisam da gente, né? Claro que é preciso incentivar a independência, tudo isso, mas também com o olhar, né, gente? Com o olhar, com o olhar para a mochila, com o olhar para a saúde, né? Então, não percam isso de vista de jeito nenhum, tá bom? E a sexta dica, que é muito importante, né? Eu até deixei essa dica por último, e ela vai ajudar muito que vai ajudar muito, que é o seguinte, passeie com o seu filho, né? Passeie com ele, planeje, quem sabe ir ao cinema, quem sabe sair para comprar um livro, ou nem precisa comprar o livro, vai na livraria com ele, né? Ver o que ele está... o que agrada a ele, o que ele gosta, vai fazer... Sabe? Esse momento em que você sai com o seu filho, que você está ali, só você e ele, é como se vocês voltassem lá no tempo da vida uterina. É muito louco falar isso, né? Mas é verdade, a gente precisa de ter um tempo com a mãe da gente, sabe? isso é pele, né? É visceral, sabe? É uma coisa muito louca. Então, às vezes, fica tudo muito em família, né? Muito divertido e tal, tudo muito... Muita gente junto, e a criança, o adolescente, não conecta, né? Com a mãe. Então, sabe? Às vezes, lê uma história para ele de noite, fala, Ah, meu filho, que livro aí que você está lendo? Me conta, né? Me fala desse livro. Ou, não, hoje eu quero ler um livro para você. Deixa eu ler. Aí vai falar assim, ah, mãe. Não, mas deixa eu ler, deixa eu fazer esse carinho. Você está com uma vontade de ler um livro para você? Ou não, estou com uma vontade de contar uma história para você? Estou com uma vontade de ler um poema para você? Vocês vão ver, gente, como que eles respondem. Principalmente, para as mães que estão aqui me assistindo, que têm filhos menores, né? Porque, às vezes, os filhos menores, eles, principalmente, precisam mais da gente e aí os mais velhos vão ficando de lado, não é? Vão ficando para depois. E aí, a gente vai esquecendo deles. Não é que a gente esquece, mas, como eles já dão conta de um monte de coisa, a gente vai deixando eles mais independentes, deixando eles resolverem tudo sozinhos. E isso dói neles, né? Às vezes, eles não falam, são mais calados, mais introvertidos, mas eles sentem. Então, arrume um tempinho aí na sua agenda, na sua rotina para estar com o seu cliente, tá? Às vezes, vai no supermercado, leva ele com você, pede ele ajuda para poder fazer a compra, né? Pede ele para fazer a lista, aí vai só vocês dois, ele ajuda você a escolher, deixa o menorzinho com o papai, ou com uma outra pessoa, né? Da sua confiança, e tem esse tempinho com ele. beleza? Beleza? Tá? Então, só recapitulando essas dicas, pessoal, olha, conversa o olho no olho sempre, dá uma olhadinha na rotina, vê como é que está, né? Os horários do seu filho, combina com ele, explica para ele direitinho o que é regra, as regras passam pelos valores, pelos princípios, o que você quer ensinar sobre o seu filho. Valorize as qualidades dele, os esforços que ele faz para conseguir alguma coisa, né? Mesmo que dê errado. Procura saber sobre a escola, como é que ele está lá, que criança que ele é lá. Fica de olho na saúde, não hesite em levar no médico, no psicólogo, se você achar que é necessário, que é um incômodo muito grande. E, por último, né? Saia para passear com ele, faça um programa legal com o seu filho, quem sabe um cinema, uma livraria, uma volta no shopping, num parque, numa praça, num teatro, né? Quem sabe. Beleza? Ok, meninas? Bom, deixa eu ver aqui no Instagram, aqui, como é que está. Nossa, muitos depoimentos, que maravilha. A TEC está dizendo assim, a Dias Santos está dizendo assim, falta muito a presença dos pais na nossa escola. Eu sei como é que é isso, Dias, por isso eu estou aqui, sabe, falando para vocês que estão aqui comigo, e como que é importante, não é, Dias? os pais irem lá, procurarem saber, fortalecer essa parceria, não faz toda a diferença? A criança fica super envolvida, a criança fica feliz, autoconfiante, não é? A TEC está dizendo assim, aqui no Instagram, pode falar sobre filmes de irmãos? TEC, posso sim. Especialmente aquela que não demonstra. O TEC, dica de ouro, tenha momentos em família, divertidos, sai todo mundo para passear, mas tenha momentos com cada um deles, tá? Cada um deles. Arruma um jeitinho na sua rotina para ficar sozinha com um e sozinha com o outro. E outra dica, não rotula, e não faça comparação, tá? Porque eles estão ouvindo, eles estão de olho, e a coisa mais triste que tem de comparar a gente com outra pessoa. Nossa, não é? Ai, meu Deus, que preguiça de ficar comparando a gente com outras pessoas, sabe por quê? Porque a gente é a gente mesma, a gente, as coisas que a gente não está dando conta é porque a gente não está dando conta mesmo. Aí você está comparando com o outro que dá conta, ai, que tristeza, ou então ficar rotulando, esse menino é preguiçoso, esse menino não gosta da escola, esse menino não gosta do irmão, esse menino é ruim, esse menino é difícil. Não, não é. A gente está em processo, né? A gente está, a gente não é. Então, cuidado com esses povos, tá? Cuidado. Isso é cruel, machuca. Conta uma coisa pra vocês. Sábado passado, eu fui participar de um seminário de educação que é BH, e eu até falei sobre isso aqui, alguém já pode até ter me ouvido. A psicóloga falou assim, cada ser humano é um, cada um é um, não tem jeito. A gente sente diferente também, você sente de um jeito, eu sinto do outro, o meu filho sente de outro, o filho de você sente de outro, os alunos, né? Cada um tem de um jeito. E aí, ela estava fazendo um, uma, uma, mostrando pra gente, fazendo uma comparação de dores, né? que uma criança que vive um clima de guerra, que vê gente morrendo, tem aquela dor mesmo, né? Pode sentir a mesma dor de uma criança que é esquecida na escola por um tempo muito longo. seja porque o trânsito está ruim, seja porque o pai teve uma reunião e a mãe não pôde brincar. Gente, olha que louco isso, né? Ela pode sentir a mesma dor, porque cada um é um, ela pode sentir o mesmo sentimento de abandono. Então, a gente precisa ser muito cuidadosa. E é legal, porque quando você tem um olhar pro seu filho, sabe? quando você para e observa o seu filho, vê o que faz ele ficar triste, o que dói nele, que medo que ele tem, isso ajuda você a agir, né? E é legal, porque quanto mais a criança, o adolescente se desenvolver autoconfiante, qual que estima é levada, mais um adulto confiante e resoluto e bom, ele vai ser, cidadão, ele vai ser, não é? Isso vai fazer bem para todo mundo, é para todo mundo, não é? Ei, Dora, a Dora está assistindo, beijo para você, Dora, saudade de você, Dora, minha companheira do Pedrinhas de Brilhante, né, Dora, que eu quase não participo, não participo, por falta de tempo, né, Dora? Feliz de você estar aqui, beijo para você. A Valkyria está dizendo assim, minha filha tem moda, não quer estudar, não se interessa nas tarefas da escola. Valkyria, coloque em prática tudo isso que eu falei, tá? Vai com a sua filha, conversa olho no olho, sai com ela para passear, para na escola, pergunta como é que está. Tem essas práticas, né, não precisa falar nada com ela, que agora eu vou começar, não vai fazendo naturalmente, né, essas coisas é a gente que sabe, né, as maneiras de agir, as estratégias que a gente vai usar e você vai ver que ela vai respondendo, né, ela vai respondendo, beleza? A Gisele está dizendo, minha filha tem que estar com 13 anos, e sabe, é terrível também, agora com quase 15, já melhorou. Que bom, Gisele, e aí, tá vendo, tá livre para quem está aqui te assistindo, te lendo, né, me assistindo aqui, que legal, é isso aí, né, a gente tem jeito, né, o ser humano tem jeito, a gente melhora. Deixa eu ver aqui no YouTube, do lado de cá, a Lucieta dizendo que perdeu a terceira dica, ah, os ministros começaram a brigar, ó, a terceira dica, deixa eu ler aqui para você, é valorizar as qualidades que eles têm e valorizar os esforços que eles fazem, tá? Fez um esforço danado lá para estudar, você vê ele agarrado lá estudando, mas foi mal na prova, mas, né, olha, né, valeu, é, dá a volta por cima, né, caiu, levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima. Valorizar o esforço, tá, gente, isso é importante, porque às vezes, quando a gente usa empatia, né, quando a gente age empaticamente com o filho, é, a gente resolve muitos problemas, porque, quando a gente se coloca no lugar deles, né, e, assim, quando você se força muito a fazer uma coisa, o negócio não deu certo, aí vem a pessoa e te malha, né, acaba com você, você fica tão chateada, não é? Nossa, fica chateada muito, isso, então, quando a gente age, assim, empaticamente, a gente vai se colocando no lugar do outro, mas como é que a gente se sentiria, né, não é? Tentando entender como é que ele se sente, é entender como é que eu me sentiria se eu tivesse lá, é, sofrendo aquela bronca, né, como é que ia ser? É, a gente muda, viu, gente? Agora, uma coisa também importante é que, é, o limite precisa estar presente, né, o limite com sustentação, o limite com coerência, é, com firmeza, ele tem que estar presente, né, isso tudo que eu tô falando com você permeia o limite, né, então, é, quando a gente pensa na rotina, quando a gente pensa em ir na escola, quando a gente pensa em, é, levar no médico, tudo isso, né, vai permeando o limite, né, gente? O pode, o não pode, e a criança vai entendendo, viu, principalmente o adolescente, a Milene tá dizendo assim, visto meus gêmeos iguais, é, porque eles pedem, mas sei que são de personalidade diferente, eles têm quatro anos, é, Milene, tudo vale a intenção, né, Milene, não tem regra pra nada nessa vida, né, Milene, pro sentimento, não, tem regras, né, tem regras, mas, é, nessas dicas que a gente vai dando aqui, nessa orientação, não é que vocês vão adaptando, adequando aí na casa de vocês, mas esse negócio de vestir igual, é, eu falo isso, porque tem, às vezes, as mães, os pais, né, vessem as crianças iguais, é, querendo que eles sejam iguais mesmo, né, todos dois muito bonzinhos, muito educados, mas acontece que não são, então, é perigoso isso, né, mas quando você entende, compreende e age que os filhos são diferentes, que eles têm personalidade diferente, cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tá tudo certo, né, daí a pouco eles mesmos vão querendo, é, vestir diferente, né, eles vão colocando o gosto deles, né, permitir que eles façam escolha, façam tudo diferente, né, gente, olha só, eu já vou terminando, sabe por quê? Tem quase uma hora que eu tô te falando, o Instagram vai me interromper, quando dá uma hora, ele corta a transmissão, e aí a gente vai ficar aqui, né, no VACA, eu quero agradecer todo mundo, né, muito obrigada mesmo, amo fazer essas lives, estar aqui ao vivo é uma energia muito boa, maravilhosa, depois eu vou ler todos os comentários, é, pensem no que eu falei, reflitam, né, é, colocam em prática o que for possível, o que der na sua casa, é, porque a vida é curta, é pra ser vivida plenamente, né, pra nós, pros nossos filhos, pra nossa família, pra todo mundo, ok? Então, muito obrigada, beijo pra todo mundo, a gente se encontra, eu vou entrando ao vivo, tá, porque eu adorei esse negócio de entrar ao vivo, dar um oi pra vocês, é, fazendo live também, fazendo vídeo no Instagram, postando, vai lá no YouTube, se inscrevam, se vocês ainda não se inscreveram, assistam os vídeos, e vocês vão, é, ter boas ideias e se inspirar, tá bom? Então, ó, beijo pra todo mundo, a gente se encontra, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.